Olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo E hoje a gente exibe mais um Pensa Comigo com um tema super relevante Hoje a gente fala de inteligência artificial, que é um avanço da tecnologia, mas traz também muitos riscos A gente vai mergulhar nesse assunto de hoje Agora bora apresentar o nosso elenco de pensadores A gente está com casa cheia hoje Eu começo, é claro, com as mulheres Apresentando aqui a Letícia Prado, que é delegada-chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos Falei certo, doutora? Falou, falou certo Seja bem-vinda Obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui com esse time Espero trazer assuntos relevantes aqui para vocês da área que a gente trabalha Que é a repressão a crimes cibernéticos Trazer um pouco sobre essas reflexões atuais em relação à inteligência artificial Em relação à repressão, ao abuso sexual infantil pelo meio virtual Então espero que a nossa conversa seja muito produtiva e mais uma vez obrigado pela lembrança Obrigada a você E o Wagner Oliveira, que é o perito criminal da Polícia Federal, que também está aqui presente Seja muito bem-vindo Obrigado Obrigado pelo convite É um prazer estar participando aqui desse assunto que está tão em voga hoje E começam a surgir outras vertentes dos crimes cibernéticos E a gente, se puder, contribuir de alguma forma Apresentar nossas opiniões e engrandecer a conversa aqui junto com os demais colegas Para pensar com a gente, temos aqui também o Eduardo Araújo, que é especialista em segurança da informação Bem-vindo Obrigado, eu agradeço o convite Estendo aí as palavras a todos que querem tirar suas dúvidas É um momento certo E agradeço a TV Norte por esse convite Maravilha Elias Pedrosa, que é o diretor do núcleo de investigação, Norte Investigação Bem-vindo É uma satisfação estar aqui, estou ansioso por esse programa de hoje Vou ter uma aula particular aqui em relação a esse assunto A gente já teve em off, né? E deve ser o Cavalcante, nosso filósofo, sociólogo, nosso tudo aqui do Grupo Norte Pois é, eu estou com o Elias, eu estou curioso Vou mais perguntar do que falar Mas a sociedade avança e as leis precisam acompanhar a sociedade Ninguém falaria em uma delegacia de repressão a crimes cibernéticos há 25 anos atrás, né? Mas é o mundo que a gente vive, então Nada mais do que justo a gente tratar daquilo que é a nossa realidade hoje Tecnologia Tecnologia E a gente já abre aqui esse assunto, né? Quando eu penso, gente, em inteligência artificial Eu lembro do Homem de Ferro, né? É o Javier ou Xavier? Quem assistiu sabe? É o Javes O Javes, né? Nem Xavier nem o Javes O Javes depois vira sexta-feira Que vira sexta-feira E aí, gente, é aquela loucura que a gente vê no filme A inteligência artificial que tem hoje Que a gente, no real, né? Na realidade Vai chegar nesse ponto? O que está sendo conduzido ainda, Eduardo? Olha, já existe, né? Equipamentos de automação Um exemplo, a Alexa O Google também Você consegue se comunicar Dar ordens para esses equipamentos Para ele executar tarefas Automação Residencial Aplicativos nos celulares Já praticamente existe isso Quando que é o risco? O risco? O risco a gente vai debatendo aqui Para você ver como acontece, né? Desde a exposição de dados Porque tudo isso é armazenado Tudo que você fala para uma inteligência artificial Tudo que você comanda Tem que ser armazenado e processado Isso depende muito da situação Desde o vazamento dos dados Até a utilização da sua própria imagem Voz Para utilizar para diversos crimes E a gente já viu que Com a inteligência artificial A gente já consegue Fazer um vídeo Com a voz de uma pessoa conhecida A gente já teve aqui alguns casos Que estavam em alta na sociedade E quando que isso vira um crime, doutora? Então Eu acho que o assunto é extremamente atual A inteligência artificial Ela aparece nos últimos anos E é como a gente estava conversando É que antes do início do programa O grande problema Não é necessariamente A inteligência artificial Mas é que ela é conduzida por pessoas E pessoas estão bem intencionadas Ou estão mal intencionadas O problema é quando Há uma má intenção Qual é o fim Que eu vou utilizar Essa inteligência artificial Então se eu quiser me passar Por uma pessoa Para enganar alguém Eu posso fazer por meio De um estelionato Eu posso Um caso aqui Trazendo já um exemplo De caso que nós Tivemos que lidar Na Polícia Federal Então você tem uma criança Utilizando um jogo Muito comum isso Hoje em dia Cada vez mais cedo As crianças estão tendo Acesso a celulares A computadores Por quê? Porque elas veem ou as outras crianças Utilizando Ou os próprios pais E querem ter esse acesso E existem já plataformas Voltadas cada vez Para crianças Com menor idade Então Que nós já tivemos que lidar A criança está nesse jogo Esse jogo tem um chat ali Onde os jogadores Estão conversando E existe um adulto Mal intencionado Se passando por uma criança E como que ele consegue Se passar por uma criança Por meio de inteligência artificial Porque ele utiliza Uma voz infantil Ele fala Ele se mostra Como uma criança Através da inteligência artificial E aí ele começa A comandar essa criança Ah, tem como você Me passar o número Do seu telefone Tem como você Me enviar uma foto Você poderia me enviar Uma foto Sem a camiseta E então ele vai Ele vai ali como Coordenando mesmo As atitudes dessa criança E aí ele começa A entrar nos tipos penais Ele começa a entrar No tipo penal Do armazenamento Ali da própria produção De material Porque ele usa a criança Como um instrumento A criança vira um meio Para aquele crime dele O que ele quer? Ele quer abusar Daquela criança E fisicamente Ele está em outro local E isso é um grande perigo O meio cibernético Ele entra na sua casa A pessoa estando Em outro país Então ele não Existem fronteiras É assustador É assustador E aí ele vai Ele vai ali Manejando aquela criança E ele produz Esse material Ele entra nesse Nesse tipo penal Que é o tipo de produção De material Contendo cena de abuso Sexual infantil Ele armazena Aquele material Que é um outro tipo penal Então a gente já tem Dois crimes E ele geralmente vende Porque ele geralmente Faz isso Porque ele quer vender Essas imagens São extremamente valiosas Na internet E aí ele entra Num terceiro tipo penal Então nós já estamos falando De três crimes E dentro da minha opinião Como autoridade policial Ele também está dentro Do estupro de vulnerável Porque eu não preciso Tocar na criança Para cometer Se eu estou dirigindo As ações daquela criança E eu estou pedindo Para ela fazer coisas Que vão satisfazer A minha lascivia Eu estou estuprando Aquela criança E felizmente A lei Ela nos protege Em dizer que não precisa Esse toque físico Então nós temos Quatro tipos penais Envolvidos numa conduta Básica Fácil Onde o criminoso Não precisa sair de casa Eu posso puxar esse gancho Você doutora E passar para a bancada E apimentar Eu vou explorar vocês Positivamente Porque muito se falou Nos últimos anos Em regulamentação De meios digitais É o Inclusive virou bandeira política Enfim Mas não é esse o detalhe Vocês entendem Inclusive Para quem desenvolve programas Para quem lida Com a lei Seja na interpretação Ou na execução Que isso hoje É extremamente necessário Haja vista Que por exemplo Brasil Nós temos um código penal Que tem ali Algumas nuances Que precisa de aprimoramento Claro que isso passa Pelo legislativo Pelo congresso E etc Mas por exemplo No trabalho de um perito No trabalho da senhora Como delegada E até mesmo quem desenvolve A gente precisaria Ter essa medida Mais enérgica Por exemplo De punição De medidas Muito mais duras Para quem comete Crime cibernético Hoje aqui É uma variável Hoje é muito mais fácil Não que o cara Não deixe rastros Mas disfarçar De se camuflar E até mesmo De driblar As medidas legais Não sei o que Vocês pensam Do assunto Eu acredito Que a doutora Letícia Possa Mencionar melhor Sobre essa questão Legislativa Mas acaba que No âmbito Da criminalidade Da criminalística Melhor dizendo A polícia E o Estado Eles acabam sendo Reativos Com relação As coisas Que acontecem Vejo o caso Da atriz Caroline Caroline Dickman Ocorreu Aquela situação Do vazamento Dos dados Dela De fotos íntimas E para só depois Sugir uma lei Alguém entender Que era necessário Fazer aquilo Na legislação Americana Tornaram o sequestro Um crime federal Por conta De uma comoção Que teve com O sequestro Do bebê Lindemberg Então a legislação Ela acaba sendo Reativa Com relação Aos casos reais Que acontecem Os legisladores Às vezes Até tentam Antecipar As situações Mas as leis Acabam se tornando De não ocorrência E acaba Desdobrando De situações Reais Que acabam Tendo muita Repercussão Teve o vazamento Das fotos Da esposa Do ex-presidente Michel Temer Que Quase chegou A ensejar Mais rigor Legislativo Com relação A isso Mas Tanto O legislativo Quanto a polícia A gente A gente Não se antecipa E procura Prender pessoas Por crimes Que vão cometer Ou que ainda Nem estão previstos A gente recebe Situações Que Além de Já terem existido Existe legislação Penal Para que seja Enquadrado E então A polícia Corra atrás disso Não existe O fato Da gente Se antecipar Alguma conduta Que Que ela precisa Ser reativa A questão Do rigor Disso aí Sempre precisa Ser observado O ECA Ele adicionou Muita coisa boa Com relação A proteção Das crianças Nessa questão Do abuso sexual Mas Recentemente Ele foi atualizado Porque Precisava Haver Observação De novas situações E com Com essa evolução Grande Da inteligência Artificial Também Provavelmente Vai precisar Ser Ser Atualizado Tanto Essa questão Dos crimes Que são cometidos Contra a criança Não só De abuso sexual Mas De inteligência Artificial Em várias Outras Outras questões Surge O estelionato Surge Surge A enganação O sequestro Simulado De pessoas Tudo isso A legislação Precisaria prever E é tanta coisa Que Talvez As leis Que sejam Elaboradas Não acompanhem Um ritmo Alucinado Do que Do que Vem acontecendo Atualmente Eu já penso Que a gente tem Lei demais No país É que a gente Tem aqui Eu vejo Como duas Discussões Diferentes A gente tem A discussão Da regulação A regulação Não necessariamente Ela passa Pelo direito penal A perspectiva Hoje É um direito penal Que ele não seja Inflado Eu tenho um monte De tipos penais Um monte de crime E as vezes Eu preciso da proteção E ela não existe Ela não está lá Porque aquele tipo penal Ou ele não está atualizado Ou ele não está prevendo Aquela situação Exatamente porque A gente está Em franca evolução Eu acho Eu acho que Nós devemos Sim discutir Regular De alguma forma Sem perder Claro O meio Cibernético E a A questão Da privacidade A questão Também Da liberdade Das pessoas Então é preciso Ponderar Essa questão De regular De fato Não dá pra deixar Que as coisas Simplesmente Elas aconteçam E aí Eu vou tentando Apagar incêndios Então é preciso Uma discussão Sim sóbria Em relação a como Eu posso Regular isso Se eu regular Essa situação Eu vou estar Tirando a liberdade Porque a gente Também não pode Basear Eu acho A vida social Pelo criminoso Porque senão Quem está aprisionado Somos nós E o direito penal Eu acho que Para além Dos tipos penais Preverem situações Atuais Eu acho que Eles precisam Precisa ter uma reforma De onde eu tiro Situações Que não existem mais Porque o Brasil É um país Que tem muita lei Tem lei pra tudo São leis No caso penal A gente fala São federais Porque é da União Mas é um país Que tem uma carga Legislativa Muito grande E eu ficar criando Tipos penais Criando tipos penais Assim Essa questão Da própria atriz É o que a gente chama De direito penal De emergência Ele vem pra apagar Todo aquele incêndio Que está ali Na sociedade Mas o que acontece Muitas das vezes Nem é o caso Dessa situação Mas o que acontece É Eu crio um tipo penal Que ele está tão inserido Naquela situação Que qualquer outra situação Muito próxima Ele já não protege Porque ele foi feito Muito rápido Porque ele foi feito Naquela comoção Os políticos Eles são o que? É o conselho da sociedade Então se a sociedade Está inflamada Eles vão estar inflamados Também E vão fazer as coisas De uma forma assodada Então eu acho que sim Só que a sociedade Precisa sentar E conversar Precisa discutir O que é o que a gente Está fazendo aqui hoje Precisa entender A regulação Como algo diferente Da questão penal Da questão penalista Da questão criminológica Então eu vejo Como duas vertentes Assim Que elas vão se tocar Em alguns pontos Mas a regulação Viria exatamente Como a prevenção Para o crime Mas eu acho Que eu tenho só Que pensar Numa regulação Assim, equilibrada Porque senão Eu vou tirar a liberdade Das pessoas Que estão utilizando Aquelas ferramentas Que vêm Numa perspectiva Evolutiva Que bom que nós Temos a internet Hoje, né? Que bom que a gente Tem a internet hoje, né? Sim, é o efeito colateral Do avanço É isso Doutor Wagner Eduardo Gostaria de entender melhor Como é que funciona Essa questão do rádio Muitas dessas pessoas Cometem esse crime De maneira virtual Acredito que nunca Vão ser encontrados, né? Gostaria de saber De vocês Que vocês trabalham Mas nessa parte técnica Como é que funciona Essa questão do rastro Que as pessoas deixam Que praticam Esse tipo de crime Bom, não difere muito De outros crimes Que as pessoas cometem Achando que Está Vai haver impunidade Em cima disso aí Chega lá Pessoa Soube de um caso Que a pessoa Pô, vou usar Esse orelhão daqui Para avisar Sobre essa situação Que está acontecendo E Ninguém vai me rastrear Nesse orelhão Aí vai no orelhão Dentro do shopping Que tem uma câmera Apontada para ela Não está percebendo Que tem um outro rastro Ali para Que chegue nela Não é só O rastreamento Através de um De um orelhão Do telefone Que está ali Tem uma câmera Que juntando Uma coisa com outra Vai chegar lá Na questão Dos crimes cibernéticos Acontece Coisa semelhante Chega lá Cara, vou entrar Numa janela anônima Alguém que está Imaginando alguma coisa Aqui Eu vou usar Esse IP De uma internet aberta E vou chegar lá Aí não percebe Que está mandando O IP Da conta do Gmail Que está aberta De algum outro software Que ele está aberto Na rede social E está indo junto A pessoa não percebe Quando está comentando Está postando um comentário No Twitter Usando um perfil Que ele acha que é fake O Twitter está guardando o IP Para quando a doutora Delegada Ligar para ele Twitter De quem era o IP Que mandou isso aí Está ali o rastro dele A pessoa não está Percebendo Todos os rastros Que tem ali Às vezes até apaga Chega lá Pede ajuda De algum conhecido Com informação melhor E como é que eu faço isso Apaga esse rastro aqui Segue por esse meio Use esse software Que eu baixei Da Deep Web Para esconder os rastros É Aí vão outros rastros juntos Tentando apagar a cena do crime Praticamente seria isso É apagar a cena do crime Muitas vezes Consegue apagar Mas em outros colegas Em outra delegacia Fazem trabalhos brilhantes Chega lá A gente olha Cara como é que chegou Isso aí Mas as Big Techs Elas não podem apagar os dados Porque elas tem que ter Até pela LGPD Eles tem que guardar Nossos dados por 5 anos Dentro dos servidores Tanto de acesso Que você acessou Que você escreveu Quando há uma solicitação judicial Em si As empresas são obrigadas A fornecer esses dados É o IP tal Depois a polícia Faz o belíssimo trabalho Pede via judicial Lá da operadora Quem é o dono desse IP Então assim Existem diversas formas De construir rastros Na internet Ou seja A internet não é uma terra Sem lei Eu tenho uma curiosidade Para perguntar Vocês dois Que lidam direto com isso Antigamente A gente via Nas produções Cinematográficas E quem cometia crimes Digitais Começava ali Era sempre alguém Muito inteligente O cara era um nerd E que tinha um amparato De estrutura financeira enorme Para cometer Esse tipo de delito Hoje A gente poderia dizer Que o cara Que faz isso Ele tem que ter Muito recurso Recurso financeiro Acessibilidade de poder E etc Ou não Hoje qualquer pessoa Pode pegar o telefone E fazer isso Independentemente de classe social Eles estão fazendo isso Dentro da cadeia Mas dentro da cadeia Existe gente Com poder E também Com um grande Conglomerado financeiro Fora O que acontece Desde aquele Atentado do 11 de setembro O que mais tinha lá A gente era procurando Como fazer uma bomba Uma bomba caseira A gente tem visto Muita gente aqui Nossa Esse aqui é Super elaborado Aí depois descobre Cara O cara deixou A senha original Do aparelho Aqui O cara não tem A mínima noção Do que está fazendo Quando for Se você procurar Ele seguiu Um tutorial De como Colocar um rastreador Aqui Para roubar O IP Daqui De uma De uma Uma empresa Que tem um roteador Se você for Procurar Nas empresas Ah cadê o roteador Tem uma abertura Tem uma abertura ali Para encaixar Um chupacabra Chama de chupacabra Mas é um dispositivo Que está conectado Num aparelho Que está Servindo de interceptação E está transferindo E está transferindo dados Para outro lugar Nossa O cara fez Esse negócio Elaborado Aqui Aí quando for ver Nossa Ele copiou Um tutorial Deixou As peças Aqui todas Emendadas Vê É alguém Que repetiu Algo que está Disponível Na internet E qualquer pessoa Copia Mas não Se pode subestimar Já foram encontrados Também Situações Que o cara Compartilhava Na rede De pornografia Infantil Foi lá Em São Paulo Que era Acessada Pelo mundo inteiro E o cara Tinha Vários recursos Tinha Tinha Conhecimento Tinha conhecimento Avançado Ali Nem sempre É o caso Muitas Muitas vezes Tem encontrado Gente que está Fazendo As coisas lá E Pensa que está Apagando o rastro Nem sabe que está Deixando o rastro Está deixando mais ainda Às vezes é curioso Às vezes aquele curioso Que quer Conhecer aquilo Aprender Eu falo isso Dos Como se diz Os lammers Que é os Aspirantes A hackers Poxa Eu quero Cometer um crime Cibernético aqui Mas eu quero Aprender como é E nessa aprendizagem Dele ele vai Deixando os rastros Dele lá Seguindo Antigamente Os crimes cibernéticos Era pichar sites Você entrava Num site E colocava lá Colocava marca lá Tal Fatal erro Não sei o que Invadido por fulano Ciclano E os codis nomes Que se referia Os nomes deles Eliege Eduardo Tem uma empresa Especializada nessa área Tem pessoas que te procuram Para praticar crime Pedem ajuda Para você O que aparece demais Mulher falando assim Olha eu queria ver O whatsapp Do meu marido Então isso é crime? Com certeza Viola Olha depende 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 Como que está A conduta desse marido A gente tem que pensar Tem que pensar Isso também Qual tipo penal disso Acontece Acontece Depende Será que tem atenuante Para isso Acontece Acontece muito As pessoas mandam mensagem Olha eu queria Às vezes até concorrentes Olha se eu tinha Essa rede social aqui Eu não utilizo mais Eu vou lá pesquiso Eu falei Mas cadê Me manda o CNPJ Contrato social Às vezes o cara quer Derrubar o sócio dele Ai gente Acontece muito isso Olha só Dentro das plataformas Existem uns formulários De denúncias Que você denuncia Por utilização de uso Indevido de marca E etc Aí eu falo Olha tem uma equipe jurídica Que eu posso Adicionar isso A pessoa utilizou Tua marca Tem outra coisa Também que eu queria Colocar para cá É assim A gente está sendo Vejado o tempo todo Com a câmera Do nosso celular Com a câmera Do nosso notebook Como é que é isso? A gente está seguro 100%? Posso dar uma experiência Clara? Pode A gente estava falando Antes mesmo de inteligência artificial Antes de chegar aqui Sim Não tinha pesquisado Nada de inteligência artificial Simplesmente meu telefone Começou a exibir anúncios De inteligência artificial Exatamente É isso que eu queria falar As big techs Já colocam o nosso celular No modo Um monitoramento Para eles entenderem O que eu quero O que eu busco Mas eles escutam? Bom Tem uma inteligência artificial Portada Porque a gente nem pesquisa Tem potencial ali Para fazer isso Existe um algoritmo Que faz a leitura Mas assim Interpreta Sim 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 Mas a razão é outra É A O Sei lá Você pensa numa rede social Aí Facebook Que é bem comum Chama de meta agora Ele Quando você está instalando lá Ah deseja Permite que tenha acesso ao áudio Sim Ele coleta essas informações A gente nem Não é Não é Exatamente para o mal Não entendi O objetivo é tipo assim É coletar Palavras chaves ali Chega lá Cara Estou Estou gostando desse negócio De 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 jogar tênis Cara Aí começa Aparecer Opções de você Comprar tênis Numa loja qualquer Ou Outra ali Sim Que faça O Aquilo ali Antecipou Uma Uma situação Que ele ouviu Com o objetivo De Do Da Da Questão que paga Aquela rede social Que são os anúncios Ah se eu tenho um anúncio O cara que Ele gosta de tênis Pô vamos lá Vamos oferecer aqui Quem está patrocinando As pessoas da loja Que Chega a ser enjoativo Para o consumidor Porque cada Pachada Muitas vezes as pessoas Não leem os termos Quando você Nunca leem Muitas vezes Nunca leem Eu concordo E a gente baixa o aplicativo E está lá Pedir para rastrear Agora Ou só Quando usar o app E aí as vezes A gente fica sem paciência E coloca não Um sim Simzinha E já foi Tem aplicativo Que se tu não fizer isso Ele não avança Com certeza A Google Que tinha Não sei se ainda tem O lema Não seja ruim Não seja ruim Não seja malvado E fazer as coisas lá Para que Não Pô Eu vou usar um negócio aqui Que eu estou Me tornando vulnerável Não cara É complicado Se eu for pesquisar Alguma coisa aqui Nessa rede social Vão ficar me bombardeando De informações Que eu não quero Chega lá Chega um amigo teu E poxa Compre aí um Pesquisa aí para mim Sobre amassador de latinha Aí eu vou Cara Aí fica um mês Recebendo Propaganda De ferramenta E depois Pô Não tem mais interesse Por isso Tem martelo também Talvez não tenha Um humano por trás Escutando Não Não tem Uma inteligência artificial Que processa Mas é um uso inteligente O objetivo Genuíno É para o bem É para o bem Para facilitar a vida das pessoas O dia a dia Mas isso A gente consegue perceber Você Quem tem Costume Acho que Grande parte da população Assistir Reels no Instagram É Há uma inteligência artificial Há um algoritmo ali Que percebe O que você para Para assistir Sim Então ela parou aqui Esse vídeo tem 25 segundos Ela assistiu Os 25 segundos Opa Então esse assunto Esse assunto É como essa E aí você É como se Assim Fica 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 monossilábico O seu Instagram É só Isso daí é uma técnica Chamada de Deep Learning Né Que é conhecimento profundo Ele vai armazenando O conhecimento sobre a pessoa Exatamente Nossa gente Deep Learning É interessante que isso aí Ela se aproxima Do Da inteligência natural Você quando conhece Uma pessoa Nossa Ela tem interesse nisso Tem interesse nisso E Você procura se aprofundar Nessas questões Bem Parecido Como se você fosse Comunidade do Orkut Você viu O que a pessoa Que a gente tinha de comunidade Você olhava assim Opa Ela está nessa comunidade Ela gosta disso Eu tinha muito Processo de conquista A internet faz É É isso Eu queria saber Até que ponto a gente vai chegar A gente vai chegar Que nem esses filmes Que a gente vê aí De inteligência artificial E tal Onde Os robôs Dominam tudo E são a cabeça pensante E a gente acaba Virando mundo apocalíptico Depois da tecnologia Será que a gente vai chegar Nesse ponto ainda? Olha assim Na minha concepção Eu acho que não Porque sempre tem O ser humano por trás E sempre tem as leis por trás O ser humano sempre vence É O ser humano Só se forma Resiste Tem uma empresa Que é a tal De Dynamic Robotics Que acho que é de Boston Eles montam robôs Boston Dynamics Boston Dynamics Isso Eles montam os robôs Que faz já o trabalho Do ser humano Carregam caixas Tem um cachorro lá Que sai pesquendo Fareja Seria bom levar Nas operações Para carregar nosso pedido Isso A inteligência Artificial super avançada Eu fico imaginando Será que aquele negócio Começa a pensar sozinho? Às vezes é difícil Porque eu sou programador Eu trabalho com desenvolvimento E eu controlo o que eu faço A gente tem carro Sem motorista hoje É Mas de carro sem motorista Eu tive aquele caso lá Não sei se foi da Microsoft Ou se foi da Google Daquele engenheiro Que acabou saindo Abriu mão lá do projeto Porque ele viu que Chegou no ponto lá Eu fui o próprio dono da Tesla O Elon Musk Ele achou que estava Estava avançando muito rápido E ia perder o controle Como acabou perdendo Não Teve Carros automáticos Que estavam fazendo Na Califórnia E ele Ele estava Ele foi ensinado Inteligência artificial Olha Encontrar pessoas na faixa Não atravesse Encontrar outro carro Vá mais devagar Aquela mesma Inteligência Que a gente usa No nosso dia a dia Para conduzir um veículo Só que o O veículo acabou Atropelando E matando uma pessoa Que atravessou fora da faixa Sim Aí Ou seja Foi um mau treinamento Qualquer ser humano Perceberia Epa Não vou atropelar mesmo Que o cara esteja Atravessando fora da faixa Aquele filme Defeito de fábrica Foi feito uma versão Exato Com o José Padilha Que dirigiu Para Padilha E tudo mais Eles fizeram O filme foi criticado Pela crítica mundial Mas eu assisti Várias vezes o filme E eu entendi O que o Padilha Quer dizer ali Pô Você tem uma Uma máquina Que vai combater o crime E essa máquina Ela tem que discernir O bem e o mal Ela tem que discernir Moralmente O certo e o errado E ela tem que fazer O trabalho policial E aplicar a lei Como é que você vai fazer isso? É a grande discussão Então o filme Deixa muito essa leitura Por exemplo Partindo do ponto de vista Do que você disse Eu não acredito Que nós seremos dominados 100% por isso Eu também não Porque senão Você não estaria aqui Porque você é um cara Que trabalha com isso A grande questão Que vai ser discutida Daqui pra frente E aí eu acho Que entra muito No que a senhora trouxe Lá no começo É a questão moral do processo Porque isso aí Como você acabou de dizer Me procuram Para certas coisas Você pode dizer não Mas tem alguém Que faz o seu trabalho Pagando bem Que mal tem Exatamente Vamos trazer participação Do Acre A gente tem a TV Norte Acre E a gente tem participação Agora dos nossos colaboradores Pode saltar Olá a todos Que estão acompanhando O programa Pensa comigo Me chamo Raira Lima E sou responsável Pelo conteúdo Da TV Norte Aqui no Acre Agora com o avanço Da tecnologia A inteligência artificial Ela facilita a vida De uns E infelizmente Cai nas mãos erradas Aqui no Acre Não tem muitos casos De golpe Utilizando a inteligência artificial Mas qual o conselho Que vocês podem passar Para os acrianos Em não cair Nesses tipos de golpes Acho que qualquer um De vocês podem falar É a risca Doutora Eu até assim Numa perspectiva De proteção de dados Eu acho que o Eduardo É a pessoa Perfeita Para falar sobre isso Repete de novo Ela quer saber Como que as pessoas Podem fazer Para não cair nos golpes Ah sim Na internet Bom Como posso dizer Quase insensitivo Você não cair num golpe Primeira coisa Proteger As suas informações Na internet Acontece que as pessoas Hoje se expõem muito Na internet Publicam muitas fotos Meio que Com roupas de banho Publica seu nome completo Publica seu endereço de e-mail Publica seu telefone E existe na internet Hoje Bancos de dados clandestinos Que são os data brokers Que os criminosos Têm acesso Lá eles conseguem Consultar sua vida completa A partir do seu nome Do seu telefone Lá eles conseguem saber Onde você trabalha Onde você estuda Consegue saber Quais são os seus amigos Que você segue E nisso Ele pode montar ali A partir das suas fotos Uma imagem Um vídeo Ou o áudio Para te defamar E te extorquir também Te extorquir Olha eu tenho Uma foto sua Que íntima Montada Pode ser uma montagem Pela própria inteligência artificial Ou o cara Utilizou o photoshop Olha essa imagem Que você aqui Seminua Vou espalhar Aqui no grupo Eu preciso de tanto Acontece muito isso Aparece muito E como é que a gente Se protege com isso Uma orientação Seria se expor menos É se expor menos Mas assim Fechar as redes sociais Existem as pessoas públicas Mas aí elas estão Cientes do que pode acontecer Digital influência Isso é o risco É o risco Que ela vai estar correndo Mas assim O que a gente pode Então com pessoas públicas Que estão com As redes sociais abertas O que elas podem fazer Então para evitar isso Por exemplo Localização Evitar Evitar Colocar localização Vamos supor Você está em um local E publicar Eu estou nesse momento Aqui no local tal Hoje eu não acredito muito Nesses sequestros Relâmpagos Vindo da internet Acho que é mínimo isso Eu tenho medo Eu acredito Eu não publico localização É que se você está sendo monitorado Se você está sendo monitorado Se você é uma pessoa de interesse Por um grupo Que quer te sequestrar Ah sim Isso depende da pessoa Então ele vai Não precisa ser nem desconhecidos Pode ser mesmo ex-namorados E a pessoa percebe Fulano está em uma festa E a casa dele está lá Aí liga Aí chega lá Sabe o número de parentes próximo Liga Fulano Me pegaram aqui na festa A pessoa Nossa Tem informações que estão na festa E Nossa Transfere dinheiro aqui Não sei o que Pode até usar A inteligência artificial Para mascarar a voz E dizer Algo Algo simples assim Que eu possa pensar É você bolar códigos Chega lá Olha Se você está desconfiando Que Que Você Entra em contato com um familiar E Peraí Essa história está estranha Qual é o nosso código mesmo É algo que Uma inteligência artificial Nem Nem pessoas de fora Não vão saber Tem como a gente identificar Os vídeos adulterados Por exemplo A gente tem visto muito que Grandes apresentadores aí de TV O próprio Drauzio Varela Que é o médico Que está lá no Fantástico Na Globo Tem muitos vídeos adulterados dele Vendendo medicamento Anunciando e tudo mais A gente consegue identificar Um vídeo Que Até um alerta Para idosos principalmente Que cai muito Nesses vídeos Acabam recebendo no Whatsapp A gente consegue identificar Alguma coisa Inclusive o Pedro Bial Também foi Pedro Bial Ele fez um boletim O ideal é você tentar Entrar na rede social da pessoa E ver se existe Aqueles anúncios Porque normalmente Quando uma pessoa pública Faz anúncio Ela publica na sua própria Rede social também Anunciando E lá vai ter os alertas delas Porque ela já vai estar Ciente daquilo Assim, não é tão perfeito A gente percebe que a voz Fica ali meio estranha E a questão labial também A leitura labial Não tem a sintonia Até a questão labial Algo que provavelmente deve acontecer Havia dublagem Inclusive com os lábios mexendo Já existe Tem um vídeo interessante Do Verstappen Falando com sotaque paulista Lá e os lábios mexendo Impressionante Assim, existem quadros Na polícia lá Que investigam um áudio Vídeo E percebem Onde estão as falhas Daquilo ali Mas para quem olha Rápido Não percebe Que aquilo ali É uma montagem Fica perfeito Eu penso em uma pessoa carente Por exemplo Que semanofabeta Que só consegue assistir Ali um vídeo E vai cair Como caiu mesmo O que eu vejo disso aí É todo mundo desconfiando Não vai mais confiar Nem em chamada de vídeo Vai acabar Já está tão comum fazer isso E assim A tendência é que fique Além de fácil E rápido Seja barato Tem muitas opções De inteligência artificial Que você manda para lá E faz um deep fake Do áudio Do vídeo E isso aí Cada vez mais avança E a gente não vai mais acreditar Em nada Eu queria que você falasse também Para os pais Terem cuidado com as crianças Que estão aí Na internet A gente sabe que não tem como A gente afastar isso delas Mas precisa estar ali monitorando Como é que os pais podem fazer Então Para terem cuidado com as crianças O tempo todo Uma coisa que é muito triste Que a gente E é muito comum Eu digo triste para mim Para a equipe A gente sempre conversa Muito sobre isso É que Quando a gente Extrai esses dados Com a ajuda Da perícia A gente faz a extração Dos dados Dos dispositivos Que a gente apreende Numa operação Então você vai Numa operação Contra Um abusador Você apreende Aquele celular Você apreende Todos aqueles dispositivos Eletrônicos É feito uma extração De dados Quando a gente Entra Nas minúcias Daqueles Daquelas imagens Daqueles vídeos A gente encontra Muito vídeo De criança dançando Essas dancinhas De TikTok Então A gente pensa Assim Que vai encontrar Eu digo a gente A sociedade Porque as pessoas Vem Comentam muito comigo Ah Você encontra Muito material Com pornografia Sim Eu encontro Muito material Com pornografia Mas a pessoa Que ela tem Um interesse sexual Em crianças Uma dancinha Que pra gente É inocente Pra eles É erótico Meu Deus Então assim O que eu vejo muito Eu tô ali No meu Instagram As minhas amigas Que tem filhos E tal Publicam aquele vídeo Porque é um vídeo lúdico Porque a criança Tá dançando Porque acha aquilo Engraçado E de fato A maior parte das pessoas Vai olhar aquilo E vai achar Engraçadinho Uma criança dançando Só que na realidade Pra pessoa que gosta Desse conteúdo Que ela tem um interesse Sexual naquela criança É erótico Então se a rede dela É aberta E essa pessoa acessar Vai ter um vídeo Do filho dela Dançando Da filha dançando Então a gente tem Que ter muito cuidado Na exposição da criança A criança tá dançando De roupa Mas existem pessoas Que tão olhando aquilo De uma forma erótica É triste Eu falo que é triste Porque os pais Às vezes Produzem esse material Então eles não sabem Eles tão fazendo Uma total ignorância Nem é necessariamente Porque a gente tem O caso da própria criança Fazendo esse vídeo Que é comum também Entrega o celular ali E a criança já tem Uma certa idade Então sabe usar a câmera E ela própria produz Ela tem uma rede social Ou ela manda Num grupo da família Alguém replica Em outro grupo Enfim Que a hora que eu mandei Num grupo também Eu já não tenho mais Já perde controle Gerência sobre aquilo E uma rede social aberta Onde você coloca Foto dos seus filhos Onde você coloca Vígio dos seus filhos Onde você coloca Foto da frente Da escola do seu filho Da frente da sua casa Do seu filho Com o uniforme Do colégio Tudo isso desperta Então a pessoa Às vezes Ela tá ali do outro lado Monitorando Ela não tem acesso A uma criança Ela não abusou Efetivamente ainda Ela não materializou Aquele desejo dela De abusar de uma criança Porque ela não teve acesso Mas aí Ela vê aquela criança Nossa Ela estuda nesse colégio Esse colégio é perto daqui Ela estuda na parte da tarde Entendeu? Então aquilo vai começando A se materializar Porque ela tem aquelas informações Que são colocadas Pelos próprios pais Então eu acho que a gente tem que pensar muito Não só na nossa exposição Mas principalmente na exposição Daquele menor de idade Daquele inocente Que nem tá sabendo Que tá sendo exposto Então é não publicar vídeos Com fardas da escola Ou fotos De jeito nenhum Importante não fazer isso De jeito nenhum Que existe muito isso Existe De postar foto ali Com a farda da escola Então já sabe E até pra outros golpes Eu falar que eu sequestrei o seu filho Eu peguei o seu filho No colégio tal Pra tudo Eu tô falando muito Dessa questão do abuso sexual Que é uma questão mais grave Mas o próprio Essas chamadas telefônicas Onde você sequestrou alguém Que a minha mãe já Já recebeu duas vezes Onde eu tava sequestrada As duas vezes Eu não estava na mesma cidade Estava longe dela Então por um tempo ali Ela acreditou Porque apareceu a voz De uma mulher Que na hora ali A pessoa fica Extremamente vulnerável Ela acredita Que tá falando com a filha dela E ela acreditou Tanto é que eles conseguiram Um outro telefone Porque a pessoa Não te deixa desligar Conseguiram outro telefone Eu atendi felizmente Na hora Não sou uma pessoa muito fácil Pra atender celular Felizmente atendi E aí meu pai falou Onde você tá? Eu falei Eu tô trabalhando Ah não Porque a sua mãe Recebeu uma ligação Então a pessoa Que ela vai te ligar Pra dizer que ela Ela sequestrou um parente seu Ela vai tentar te mostrar Que ela sabe Quem é aquela pessoa O que ela faz Pra te convencer E te envolver Naquela ligação Pra você não tomar Nenhuma medida De ligar pra alguém Ou de Você ficar envolvido naquilo É no calor da emoção mesmo E com criança principalmente Eduardo Eu queria saber Em relação a essa questão De prevenção A questão da criança Tem algum tipo de aplicativo Que o pai pode monitorar O que a criança acompanha Ali no celular Ou no notebook Ou no tablet Tem algum tipo de recurso Que os pais podem utilizar? Olha Dentro dos aplicativos hoje Dentro do celular Já existe O controle parental Que você pode configurar ali Somente o acesso A algum determinado Conteúdo Do usuário Que seria a criança Como também existe Diversos outros aplicativos Que são pagos Que você pode controlar Desde o monitoramento Aonde a criança vai Com quem ela se comunica Logs do WhatsApp Existem vários aplicativos Na internet Um exemplo de um Cerberus Que é pra versão Pra Android Você pode ter acesso A essas informações E controlar seu filho ali Mas ali Não é muito certeiro Ali é no caso Pra você manter um controle Né? O certeiro mesmo É monitorar de fato Ver o que o filho está fazendo Com o que ele está falando Principalmente em jogos online Né doutora? Imagino que Os bandidos usam muito esse meio Muito Então você não imagina Que o teu filho está jogando ali Que tem um adulto por trás Que não está querendo jogar Com o seu filho Na verdade ele está querendo Ganhar a confiança do seu filho Pra numa outra plataforma Ele conseguir fotos Vídeos Informações da casa Não necessariamente ele está atrás da criança Ele pode estar querendo saber Sobre os pais Sim Né? Assim Infelizmente não existem limites E tem adulto também Que se passa por criança Agora com a inteligência artificial Sim, é muito comum E principalmente com a inteligência artificial Antes faziam de uma forma mais rústica Né? Numa troca de mensagens ali Hoje em dia já Num aparato muito mais Uma engenharia muito mais complexa Com voz de criança Com imagem de criança Você consegue abrir hoje uma videochamada Onde você está com um aspecto de criança Então assim Se eu consigo convencer um adulto disso Imagina uma criança Uma criança E aí eu imagino que a orientação para os pais é Amiguinho novo na internet Fique atento Procure saber o que está sendo falado ali Não é isso? Sim Orientar Orientar os seus filhos Em relação a O que foi O que está sendo perguntado Se você está falando de jogo O assunto tem que ser jogo Estão falando o que para você? Com quem você anda jogando? Mas quem é essa pessoa? Deixa eu ver Vocês trocam mensagens? Não, mas você passou o WhatsApp? Não passa seu número de telefone Não fale aonde você mora Não dê informações pessoais Eu costumo dizer que o preço da paz é a eterna vigilância Então para você ter paz Você tem que estar vigilante E assim É como eu torno a dizer Se você consegue Enganar um adulto com isso Uma criança então é muito mais fácil E é comum doutora Está sendo muito comum isso Agora? Sim A gente teve uma operação No final do ano passado Do que a gente chama de sextortion O nome da operação Salvo engano é Meu nome não é Ana Acho que foi essa Felizmente a gente faz bastante operação aqui Mas se não me engano o nome foi Meu nome não é Ana Porque ele se passava por Ana Pereira Era um homem Que se passava por uma menina de 10 anos E ele conseguiu enganar outras duas meninas A produzirem imagens eróticas para ele Ele se passando por ela As meninas, as vítimas tinham 9, 10 E ele se passava por uma menina de 10 anos Ana Pereira Meu Deus do céu E ele conseguiu enganar Ele produziu essas imagens Vídeos Ele dirigia as crianças Ele funcionava como um diretor Então ele compartilhou essas imagens também na internet E aí esse criminoso ele estava aqui em Manaus E as crianças em São Paulo Olha só Para ver como é que é o risco A gente precisa estar de olho mesmo Bom, chegamos no momento No final aqui do nosso programa Para as considerações finais já E eu queria começar aqui com o Eduardo Então Já um Fechando aqui o nosso tema E alertando quem está assistindo Bom O alerta geral Tome cuidado Se previna Verifique os sites com quem você acessa As pessoas com quem você conversa Não baixe aplicativos Ou aceite links maliciosos É uma questão de atenção dobrada Se você tem dúvida Se você é criança principalmente Converse com seus pais Mostre para os seus pais A conversa com aquela pessoa nova Se você já é um adulto Está com dificuldade Procure um profissional Ou um advogado Ou uma delegacia mais próxima Para tirar também as suas dúvidas Sobre aquela situação Compras na internet Crime cibernético Inteligência artificial Envolve muita coisa Muita coisa Acho que se a gente parar Para conversar aqui Seria horas e horas de programa Obrigada, viu? Obrigado Doutor Wagner Bom, agradecer também Aqui a participação E deixar o alerta De ficar sempre atento A doutora frisou bem isso Porque é ruim Quando já chega Numa situação Em que a polícia Tem que se envolver Tem que ser levada à perícia Tem que fazer uma investigação Correr atrás Às vezes o rastro É mais escondido Demora muito Ele é apagado E dependendo Da carga Da instituição Aquele crime Pode demorar A ser desvendado Então o melhor É evitar que chegue a esse ponto Chegue a necessidade De que a polícia Precise intervir Para evitar isso Ninguém precisa Ninguém quer Que uma situação Chegue a esse ponto Então o melhor Que há a fazer É se preparar Procurar se resguardar Tomar cuidado Com seus entes queridos Principalmente aqueles Mais vulneráveis Que estão sujeitos A esse tipo De problema E não se duvide Toda hora Aparece alguém Que Nossa Isso nunca aconteceu Comigo Eu só vejo Acontecer em outros cantos Meu Deus Como é que pode Esse parente Envolvido nisso Tem Ela Levantou Os casos Drásticos aí Mas tem muito familiar Envolvido Então É uma situação Que precisa ser Vigilante mesmo Ao ponto até De quase Obsessão É muito perigoso Para Crianças vulneráveis E Aquele conselho Do Do nosso Do nosso amigo Especialistas É bem válido Evitar Sês portanto Ah nossa Vou cadastrar Isso aqui Para um programa Que Faz figurinhas de graça Uma figurinha de graça Você está Você está colocando Sua foto ali Seus dados também Você está colocando Seu CPF Seu endereço E depois Cara Como é que alguém Sabe o meu endereço Você mesmo informou Então É sempre bom Que 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 a Segurança Seja observada Em outros pontos Todo cuidado é pouco Exatamente Doutora Letícia Agradecer mais uma vez Pelo debate É muito importante Que a sociedade Se junte Também com os órgãos públicos Também com a imprensa No debate A essas questões Que afetam a todos Eu coloco A delegacia De repressão A crimes cibernéticos Aqui no estado Do Amazonas A disposição Nós estamos lá Nós ficamos Na superintendência No bairro Dom Pedro Nós recebemos Denúncias Se a pessoa Procurar Se ela for Fisicamente Lá na Polícia Federal Ela já pode Apresentar a denúncia Mas nós temos Canais também Como Comunica PF Como Disque 100 Então é muito importante Não sintam vergonha As pessoas Às vezes Elas sentem vergonha Porque caíram Num golpe A gente tem que pensar Que a pessoa Má intencionada Ela já criou Tudo aquilo Então ela chega Para você Com uma história Pronta Para te enganar Então não sinta vergonha Se você caiu Num golpe Não sinta vergonha Se de alguma forma Você foi enganado Isso pode acontecer Com qualquer pessoa Eu não estou livre disso E eu trabalho com isso Então assim Qualquer pessoa pode cair Eu já tive familiares Que caíram em golpes Então assim Denunciem É muito importante E sejam vigilantes Em relação às crianças É o crime hoje Que a Polícia Federal No estado do Amazonas Em relação a crimes Cibernéticos O crime que a gente Mais investiga A nossa maior estatística É o do abuso sexual infantil Então Para a gente Esse assunto É muito caro Então os pais Sejam vigilantes Cuidem com a disposição Tanto sua Principalmente da criança A criança Ela tem que ser protegida E a proteção Começa dentro de casa Então é isso Estamos à disposição Obrigada viu Obrigada David Obrigada Elias E obrigada você também Que assistiu a gente Você pode ver e rever Quantas vezes você quiser No Youtube da TV Norte Muito obrigada E até a próxima semana Tchau, tchau 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 Tchau